Você viu como que é? Você está tem medo? Viu? Olha o outro. Nenê veio fazer o que aqui? Colocar o primeiro. Pernil? Pernil já furado? Pernil no que? No carro? Nenê veio junto? Não. Pernil no carro? Não. Pernil no carro? Não. Para derrubar seu celular, vai cair? Não Eu falei assim, vai cair? Mas vai trocar o pneu, tá? Tá, tá, vem, vem, vem Mas não vai furar muito? Não, põe outro pneu novo Cuidado Segura bem Cuidado para tirar esse pneu, só vai rodar assim Já colocou outro pneu? Sem mais, olha aí Ele tá colocando o segundo agora Vai, a água tá no seu carro Tá Você quer tomar aquilo? Aquela garrafa tá suja Vamos chegar em casa já, tá? Ele já tá terminando lá, olha lá Tá Trator? Trator Ele tá lavando o carro? Não, ele tá limpando o pneu para colocar no carro Entendeu? Entendeu? Entendi Esse daí no caso é semi novo? É o carro Tá caro para comprar vencido, né? Tá sentando aqui, papá Tá sentando aqui Tá, sentei Esse dia tava 110 reais, né? Você viu? Bastante pneu? É Você viu? Bastante pneu? É Você viu como que arruma ali? Meu pai, olha esse Que tá embaixo Eu vi Eu vi Esse é a barriga e ele gira Exatamente Então não pode pisar aí, tá? Tá Ali você pisa Você pisa e ele roda isso aqui Mas ele roda? É, mas o pneu tem que tá aqui em cima Você pode soltar o pé e ele para É Se você colocar o pé ele mexe aí Tchau Tchau Papai Tem muito pneu aqui Tem, pneu usado e pneu novo Ali que enche o pneu Você viu? E ali tem também Ali tem muito Não, ali é pneu novo Ali é pneu novo Tudo de pneu novo, ó Essas aqui são pneus Essas aqui são pneus Essas aqui são pneus Essas aqui são pneus Eu vou pedir essa aqui Esse é pneu novo, ó Borracha